Olha aí lá, show com um dash. Tá pronto pra correr um X1 de novo com ele? Eu tô doido pra uma revanche. Não, o que vinha é do... Tá mordendo os beijos. Eu quero qualquer um, eu quero uma revanche. Mordendo os beijos, Gerard. Quero, 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 quero. Tá aqui não dorme, fica se bolando de noite na cama. Mexendo o travo se ele quer uma revanche. Um, dois, três. Correu quanto X1? Três. Perdeu nenhum? Não. Nem vou perder. E se correr o 4? Vou ganhar também. Eita gota. É. Fica assim timida logo pela pegada do ombro. Olha aí a molezinha quando entra aí, ó. Olha o estilão. Não, olha que acabou, pô. Sai barra perto no psicológico. Olha, depois daquele setor ainda tem esse outro. Tem um, dois cavalo aqui, entendeu, Gerard? Tem um, dois. Tem um, dois, hein? Ah, danado. E o Lula Guerra gosta... Tá bacana, né, Lula? Gosto, gosto. Canivete. Canivete bonito. Mostra isso aí. Isso é especial, Lula? É, isso é uma de fazer. Mostra ele aí. Foi de comenda. Olha aí, ó. Esse G, o G. A marca do meu pai. Meu cavalo também tem essa marca. Tudo é artesanal. Aí vai leiloar depois. Não, 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 não. Tem cinco. Olha, pia, minha... Cafundé, Diego. Cafundé. Olha aí. Olha aí. Pia, minha irmã. É. É, meu irmão, esse cara. Tem a senha, tem a senha. Quantos anos de vaquejada, Lula Guerra? Já tem quase 50. Quase 50 anos. E me diga só uma coisa. Tem coisa mais quente, mais fervorosa do que a X1? Nunca vi. Nem parecido. Dentro de vaquejada, entendeu? Só tinha do outro canto. Ai! Pia, tem a história de uma camisa do Brasil. Como é a história dessa camisa? Rapaz, o povo diz que foi superstição. Não foi, não. É porque eu tinha camisa. Sempre, sempre tive. A camisa de o cavalo se classificar e a disputar, disputava aquela camisa. Como não tinha farda, eu tinha uma camisa de bater a senha. E na disputa, eu usava a do Brasil. Coincidiu de dar certo. Ganhou quantos em primeiro lugar com essa camisa? Ganhei 11 em primeiro lugar em um ano. Dentro de um ano, 11 em primeiro lugar? Quase um por mês. Olha lá aí, ó. Mas você tem que ter a cor. Não só eu, como muita gente marcou essa camisa do Brasil. Não, se eu correr X1 de ouro, eu vou ter que tomar a camisa com a mão do Brasil desse jeito. Pois é. Tinha quantos anos aqui, Geraldo? Sete. Sete anos de idade, mais. Sete foi valendo no H de Monteiro. Mil a mil, acaba com sete anos. Ali é Don Cheio Diego, somente. Apenas a ferinha. Sete anos, Lula. É, foi o primeiro meu capitão da faixa. Está aqui com seis aqui. Como é que pode? Isso aqui é a história. Está aqui com seis anos. Seis anos, Márcio? Não, pai, não tem condição, não. Está aqui. Mas, meu Deus do céu. Mas foi só para foto, foi? Foi para foto, foi para foto. Isso foi aqui no Parque Liberdade mesmo. Veio foto agora, só teve que tirar uma foto do menino. Eu já estava dando um ano para encontrar a dúvida, para ele tirar a foto. Mas, rapaz, ensinou de novo mesmo, ensinou. Eu já corria com três anos. E esse aqui é o parque. É meu parque.